E aí galera, gente boa, sessão de boa? Porque hoje a coisa não tá boa Ó aqui, greve na CPTM e todo mundo querendo quebrar tudo Dá uma olhada E a produção, ó, a produção tá, ó, ó, pra curiar Olha aí pessoal, hoje aqui o pessoal tá querendo quebrar tudo Daqui a pouco o quebra-quebra acontece aí É pessoal, hoje tá, tá osso, hein? E aí E aí Taca o outro dele E aí E aí E aí E aí Vem! 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 Vem logo! Ele até se confundiu! O pessoal está revoltado, pessoal! Pelo jeito vai sair confusão, pessoal! Vai sair confusão! Estamos aqui para ver! E a produção está ali! Cadê a reportagem? E aí, moço! Você está esperando o trem aí? O que está acontecendo, moço? Ó, moço! Eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje aqui, moço! Estou querendo trabalhar, mas não está tendo trem, moço! Está tendo trem, não? Não está tendo trem, moço! E vai ter treta? Pelo jeito vai ter treta, hein? Pelo jeito vamos derrubar o portão aí, ó! Hoje vai dar! Hoje vai dar é pau! Estamos aí para ver o que vai acontecer, né? Os guardinhas já estão todos correndo! Os guardinhas já estão todos correndo! Olha os rapazes no ladinho! Olha os rapazes no ladinho! Olha o do filho lá do lado dos rapazes no ladinho! Será que ela vai defender ele? Ela vai tomar um pau daqui a pouco! É, pessoal! O ânimo já está meio exaltado aqui, hein, pessoal! Que bom! O negócio vai doida, pessoal. 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 E aí, João Doria. E aí, João Doria. Tchau.